e fala pessoal tudo bem com vocês vou gravar um game play aqui um passatempo mesmo e o nome do game vai ser lonely 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 ace é isso mesmo lonely ace eu lembro de uma música chamada um e que a música do e com o nome a mistilou lhe renovar o maior a gente não lhe mais ou menos assim, Lonely. O que significa Lonely? Lonely, 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 sozinho, solitário. Beleza, o game foi criado pelo Dev Diaries. Diaries de um desenvolvedor, Diaries de um vampiro. Então, vamos para o game. Eu já baixei aqui. Só não extraí, né? Lonely, Arreston, Lonely. Eu devia ter extraído, né? Deveria, devia, podia, poderia, podais, podais, pos, pelo jeito pelo jeito foi feito no Blender, não o UpBGE, senão teria logo do Up. Vamos jogar o Lonely, Lonely. Lonely Ace, Play, Ask, C, os Controle, o S, Score, e o Kid Cage, o Exit. E pelo visto funciona, o Joystick, do lado direito aqui. Drag, Frost, Square, Stage. Vamos ver os Controle. Ex, Ex, Shoot, Chatira, e o Z é um especial. A letra Kid, Kid, Kid de volta. E a letra Esque da Play, como assim, mano? Ah, caramba. Então, vamos lá. Vamos apertar a letra Esque aqui. E começou. Round, 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 Round a pontuação atual 3 a melhor pontuação 3 e eles se alimentam e vamos de novo e eles misturam na multidão e se alimentam de carne humana e eles parecem humanos mas não são exatamente humanos round 2 e aí o controle da setinha pra cima é pra baixo e o controle de baixo é pra cima como assim cara mas o game está rodando perfeitamente jogabilidade está ótima só os controles que não tem que se confortar eu que trazei aqui nossa cara deixa eu soltar o especial aqui nossa legal legal 4 munição deixa eu encostar nele isso deve ser esse poder ou não não sei se eles podiam encostar ou foi o meu o missile o missile vou economizar no missile e aí o 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 22 o 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